Existem já leis que possam proteger as pessoas da inteligência artificial? A gente ainda não tem leis específicas, nós temos projetos de lei que já estão para ser votados no Congresso e enquanto a gente não tem essas leis específicas, nós nos utilizamos das leis que já existem, digamos assim, por analogia, fazemos algumas adaptações. Mas na realidade eu acredito que até o fim desse ano a gente deva ter o que a gente chama de marco da inteligência artificial, que vai ser a primeira lei sobre a matéria. Como é que a inteligência artificial pode virar um caso de justiça? Ela pode virar de várias maneiras, por exemplo, o que a gente tem ouvido falar muito é de deepfake, que depois o Jobs pode explicar, mas é aquela montagem que se faz em colocar na boca de alguém uma frase dita por outra. Isso ficou famoso nos Estados Unidos quando pegaram o discurso do Barack Obama. Ah, eu adorei. E fizeram aquela montagem. Mais recentemente fizeram uma foto do Papa usando uma jaqueta de uma marca famosa também. Então essas montagens é o que a gente chama de deepfake. Isso pode ser feito para o bem como para o mal. Então pode virar um caso de justiça quando violar um direito autoral, quando violar um direito de imagem. Muito bem. Jobs, você consegue mostrar para a gente alguma coisa que é feita com inteligência artificial? Ah, claro. Inclusive, vivi por esse momento aqui. Eu estou lançando um CD, Rony. Gostaria de saber a sua opinião. O quê? Se eu vou fazer sucesso ou não com esse CD. Olha isso aqui. Ah, não creio. Tem o original aí, não tem? O original está aí, ó. Olha o original. Isso foi de 1966. Gente, Jobs, como é que você conseguiu fazer isso aqui, rapaz? Olha. Isso aí, Rony. Foi utilizado pelo menos umas três inteligências artificiais. Tá. Que aí para você entender, né? Você vai dar o comando para o computador. Então eu fui buscando, eu coloquei, vamos montar uma capa de um CD do cantor, Rony Von, com a minha foto. Aí subi a minha foto para ele entender quem era o meu rosto. E aí ele foi modelando e eu sempre dando o comando ali até chegar nesse resultado que você está vendo aí, ó. Tem, inclusive, atrás as músicas, né? Tem músicas. Sussurros, algoritmos. Então, essas aí a gente criou também, mas tem outras aqui, Rony, que são músicas inspiradas nas suas músicas. Como assim? Essa daqui foram letras de músicas que eu dei o comando para a rede social. Por exemplo, essa música, O Carpinteiro, sua música, ela interpretou como O Pintor. E aí, A Cachoeira, uma música muito conhecida do Rony, foi remontada essa letra como Montanha. E aí eu queria que você desse uma olhada para você analisar o trabalho da rede da inteligência artificial. O Carpinteiro, em uma cidade pequenina, sob o sol escaldante, vive um homem com dom conhecido como pintor. Com pincéis e tintas, ele trabalha dia e noite, criando obras de arte com amor e com fervor. Deixa eu ver a outra aqui. É enorme a letra. Não, ela escreveu tudo, até o refrão. Tudo está ali. Escreveu tudinho, só dando um comando de eu quero que reescreva a letra da música do Rony Bond. Ah, essa aqui qual é? A Montanha. A Montanha. Ah, meu Deus do céu. Sucesso do Rony agora. Onde é que está o refrão? Montanha. Como é que é? A Montanha com os seus picos, você toca o céu, onde as águas voam. Montanha com... Ai, que legal isso aí. E a outra... Tranquei a vida. Tranquei. Abri o meu coração, deixei o amor entrar. Sensacional. Ai, eu acho que aí cabe uma pergunta. Doutor Francisco, pode responder para a gente, né? Que o Jobs acabou de mostrar. Eu acho o seguinte, com uma capa de disco, com letras de músicas feitas pela inteligência artificial, baseada no meu trabalho, isso faz com que eu tenha algum direito nessa história ou não? Quer dizer, o criado por uma inteligência artificial não é considerado uma obra, né? Ah. E você tem o direito a seu direito de personalidade, que é a imagem, é sua, e toda a sua obra é o direito autoral seu. Então, quando o chat, de alguma forma, se baseia na sua obra, você tem o direito de empugnar isso e de pedir para ser retirado do ar, como vem sendo feito em alguns casos, Jana. Como está ali, achei maravilhoso isso. Mas, só uma pergunta, licença, Rony. Mas, assim, no caso dessa música, não tem a música... E precisa literis ali, não está ao pé da letra, né? Ela utilizou só alguns argumentos. Ele tem que apontar quais são os pontos que tem de semelhança na música. Na realidade, o que foi feito é uma paródia. Sim. Então, uma paródia que partiu da obra dele, né? Então, aí vai ter que se verificar se foi violado o direito de compositor dele. E isso é caso a caso, juízes que vão analisar sempre em cada processo, tá? Mas, a princípio, é uma violação. Então, vamos lá.